Lore em Prota vai mostrar o novo penteado da Liza, ela ficou toda linda, vamos conferir o vídeo, mas antes se inscreva aqui no canal e deixe seu like, bora pro vídeo. Ei, ei, que penteado lindo é esse? Ei, que penteado lindo é esse? Deixa eu ver. Olha toda colorida, velho, toda colorida, de franjinha, não acredito. Quando mamãe tenta fazer esses penteados, meu amor, ninguém deixa. Água. Água? Coisa linda. Ai, que titanil, meu Deus. Água. Água. Bora ver papai, bora ver papai com esse penteado, o que é que papai vai falar desse penteado lindo? Papai, para. Papai, olha o meu penteado. Água. Olha o meu penteado. Olha papai, toda noite linda, minha linda. É, linda. Olha o meu penteado. Que tenteada linda. Eu falei, ela tá minha cara hoje, quer ver? Bota aí do seu lado, amor. Olha a minha cara. Ela tá minha cara hoje, não tá não? Tá? Tá, não tá não? Não sei. Olha a cara da mãe. Tá não, William? William! Olha quem tá aqui. Ele tá doido, gente. Tá com câncer. Acho que vocês já sabem, né? Antes já é mais velhinho. Bora papai. Tava tentando entrar no carro aqui. Tá com o olhinho todo machucado. A gente levou ele no médico. Eu já falo no pediatra, olha. Olha o olhinho dele. Bora aqui, bora pai. Vem cá, mãe. Vem cá, Bê. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui eu liguei. Aí eu coloco a direção. Vou botar left. Você coloca o grau que você quer. Vou botar aí. Os graus é ótimos. 190 graus de temperatura. E o tempo que você quer que o cacho fique. Eu coloquei 14 segundos. Pronto. Depois de você, né, deixar ela toda direitinha aqui. Você vai separando as mechas, gente. Então é importante que o cabelo está seco. E penteado. Ok? E aí vamos começar. Pera aí. Vou fazer no cabelo todo agora. Vou mostrar pra vocês, gente. Mas assim, por conta das placas de cerâmica que tem aqui dentro, ó. Se o cabelo fica sedoso, com brilho. Sério. É perfeita. E ela vem com cabo USB pra carregar. Tá vendo? Então você carrega e você pode usar onde você quiser. Acompanha aqui. Vou botar um vídeo acelerado. Fazer no cabelo todo pra vocês verem o quanto é prático. Pronto, minha gente. Fiz no cabelo todo. Vocês viram aí passo a passo. É muito prático. Se você não sai, Laura, eu não sei fazer cachos no cabelo. Tá aqui, ó. A solução para os seus problemas, meus amores. Aqui, ó. Loop. E vocês podem aproveitar pra dar de presente de Natal também, ó. Uma super dica aí pra esse Natal. Eu tenho certeza, amores. Que quem ganhar esse presente aqui vai falar assim. Caramba, essa pessoa gosta de mim mesmo. Porque ela é uma mão na roda. Literalmente. Ó. Agora eu vou falar sobre a promoção. E o que eu acho mais incrível de tudo, antes de eu falar da promoção pra vocês. É que vocês têm garantia de resultado. Se vocês não ficarem satisfeitos com o resultado. Você pode ter o seu dinheiro de volta, tá? E vocês têm devolução estendida até ano que vem. Então, se você comprou, eu não gostei não. Que eu acho muito difícil. Vocês ainda têm pra devolver e ter seu dinheiro de volta até ano que vem. E aí E aí E aí E aí E aí